Agora vem aqui comigo, também tem informação ao vivo. Sabe da onde? Olha o assunto. Ex-vereador é condenado por feminicídio e ocultação de cadáver. Quem tem os detalhes pra gente sobre esse caso é o nosso correspondente, o Danilo Eliezer. Ô Danilo, vem pra cá explicar essa história. Quais são os detalhes? Eu sei que é um caso de repercussão. As informações são suas. Exatamente, Três. Esse é um caso de muita repercussão, principalmente por envolver um ex-vereador. Esse caso aconteceu com um ex-vereador do município de Nazaré do Piauí, que é o Francisco das Chagas Ferreira, e ele foi acusado de matar a sua ex-esposa, identificada como Renata Costa, e também ocultar o cadáver da vítima após ele cometer esse crime. Esse crime aconteceu, Três, lá no ano de 2020, mais precisamente no dia 28 de dezembro de 2020. De acordo com as informações que foram divulgadas, a vítima tinha pegado carona com esse homem, com o acusado, pra fazer compras na cidade de Floriana. Ela morava em Nazaré do Piauí, e pegou essa carona pra fazer compras lá em Floriana. No meio do caminho, o homem atacou a vítima e a lesionou na região do crânio. As fortes lesões, as inúmeras lesões que foram causadas devido à extrema força que foi utilizada, acabou ocasionando a morte desta mulher. Mas não satisfeito, além de matar essa sua ex-esposa, e a motivação, Três, e como sempre, ciúmes, porque ele não aceitava o término do relacionamento, e não aceitava que ela tivesse relacionamento com outras pessoas. Após isso, ele levou ela pra uma estrada, um matagal, e deixou o corpo dela lá. Isso foi encontrado cerca de um mês depois, já em estado de decomposição. Como eu falei, ela sumiu no dia 28 de dezembro de 2020. Cerca de dois dias depois, a família foi até a delegacia pra poder fazer o boletim de ocorrência e relatar o desaparecimento dela, mas ela só foi encontrada no dia 24 de janeiro de 2021. Porém, quando ela foi encontrada, Três, o corpo já estava em estado de decomposição. E aí foi preciso fazer inúmeros exames pra poder reconhecer o corpo dessa mulher. Inclusive, foi necessário pegar o DNA de um dos filhos dela pra poder fazer a comparação do DNA com o corpo dela, pra poder, então, identificar que se tratava realmente dessa mulher, a Renata Costa. E após isso, o homem foi preso como o suspeito por esse crime e permaneceu preso por cerca de três anos. Só que só agora aconteceu o aguardado julgamento desse homem. Desde que aconteceu esse crime, a defesa do homem vem tentando interferir nesse julgamento, vem tentando adiar esse julgamento. Inclusive, em março desse ano, foi negado um pedido de habeas corpus porque a defesa falava que já haviam passado três anos do crime e nunca tinham tido julgamento. Só que o desembargador reconheceu que o motivo de não ter tido o julgamento era em decorrência das inúmeras interferências da defesa. Portanto, o pedido de habeas corpus foi negado. E agora aconteceu o julgamento na manhã de ontem, lá no município de Floriano e foi comandado pelo José Carlos Lima Morim, que é o juiz titular da primeira vara criminal de Floriano, onde ele acabou sentenciando esse homem a 24 anos e 9 meses de prisão por esses inúmeros crimes cometidos. Além desses crimes de feminicídio e ocultação de cadáver, também foi colocada em pauta a fraude processual, visto que esse homem também teve muita interferência em todo o processo, chegou a negar inúmeras vezes, contou uma versão totalmente distorcida do acontecido que acabou interferindo em muitas coisas aí no andamento desse caso. É importante a gente destacar também que eles tiveram sete anos de relacionamento, inclusive tiveram um filho juntos e a mulher também tem um outro filho. Quando ela faleceu, no ano de 2020, ela deixou dois filhos, um de 12 anos de idade e um de 4 anos de idade. Inclusive, um deles é especial, né? E aí, por conta desse ataque brutal que aconteceu, esse homem pegou aí 24 anos e 9 meses de prisão. Porém, a defesa ainda pode recorrer aí na justiça, só que caso isso aconteça, aí já foge da justiça de Floriano e vai para o tribunal de justiça, Tracy. Então, é uma pena bem grande, né? Ainda bem, a gente fica muito feliz em saber que a justiça foi feita e de todos esses anos que ele pegou, 23 anos e 3 meses foi referente ao feminicídio, enquanto um ano e 6 meses foi referente à ocultação de cadáver. A gente fica feliz pela justiça sendo feita aí, Tracy. Mas agora eu volto a palavra com você aí no estúdio. Ô Danilo, obrigada pelos detalhes. Esse caso, eu lembro muito bem desse caso, é um caso que eu fiz a cobertura dele, inclusive a nível nacional, e é um caso de repercussão pela brutalidade com a qual ela foi morta, né? E o corpo dela aí desovado em um local muito ermo. Teve essa questão da ocultação do cadáver também. É uma pena considerada máxima, pelo menos mais de 20 anos. É sim justiça para essa família. A Renata, ela merece, né? Essa justiça. Eu acredito que poderia até ser mais alguns anos, né? Porque é uma crueldade tão grande. É uma mulher que teve a vida interrompida, deixou filhos. É tudo muito triste, a família sofre bastante. A gente vem acompanhando esse caso desde o início dele. E você agora traz essa informação da condenação. Qualquer novidade, você é bem-vindo, Danilo, a voltar aqui com os detalhes. É, gente, as nossas mulheres, elas são mortas, mas a justiça está aí tentando fazer o papel dela, né? Que é esse, é condenar esses feminicidas. O caso dela é um caso de muita repercussão. Na época, realmente foi algo que chocou o Piauí, chamou atenção. Se trata de um ex-vereador envolvido nisso tudo, ele que é o feminicida, e agora está aí condenado mais de 20 anos. E você, eu não sei se você de casa se atentou à informação de que ele pode recorrer, né, dessa decisão. Algo muito triste. Não deveria poder recorrer de uma decisão como essa, porque se já foi penalizado, foi condenado, as provas estão lá, por que recorrer, né? Mas está aí um direito que lhe cabe, infelizmente.